E aí meu povo do canal Sítio Novo Lá, aqui é Paulo Sérgio fala com vocês, eu tô em Agresteina agora que eu vim buscar um insuíde que eu comprei aqui na granja de um amigo meu, eu vou falar com ele lá pra dar uma filmada pra mostrar a vocês a granja dele, e fica aí atento nos vídeos aí que hoje vai ser top, top dos top meus, tchau pezão ué, hoje eu sou o prazer dele depois, até sempre. E aí meu povo do canal, tô aqui na granja do meu amigo Gilvi, eu vim buscar aqui a leitada que eu comprei a ele, ele também vende reprodutor, vende matriz, vocês que queiram eu vou deixar a descrição aí, o número dele na descrição do vídeo, e o caramba marala tá aí, ele vai mostrar a granja de vocês aí, como ele tá, esse porco aí é pra... Tá aqui, esses aqui, é pra quem quer fazer matriz, né, em reprodutor, 80 dias de vida, é filho de um Piatan, um Alandrace, no caso é um F1, né, e tem aqui também que eu comprei da Top Dint, todas as duas já tá cruzada já, aqui ó, todas as duas tá cruzada, daqui um dia vai ter, vai ter umas poecadas boas também, pra vender. Aqui, né, aqui a poecada que meu amigo vai levar aqui, ó, essas coisas boas aqui, ó, esse coiquinho por 40 dias de vida, tá um luxo. Tá um lindo, beijo a Deus, viu? Vai ficar mais bonito ainda, aqui um dia, se Deus quiser. Tem mais por aqui, tem um barrãozinho aqui, um Alandrace P.O., pequenininho. Esse tá aí, tá pra venda? Não, esse eu comprei pra mim fazer um reprodutor. Sim. Tem mais, só venda aqui. Esse aqui é o pai de todos. Esse é o pai do menino lá que a gente comprou, não foi? Isso, esse é o tricote, né, aquilo é Alandrace, Piatan e Lajoite. Outra amarradinha aqui também, que veio da Top Dint, logo logo eu tô expulsando ela também, ela tá com 620 quilos, aí eu deixei. Você vai ter corpo disponível em quanto tempo pra venda, pra galera ficar logo esperta e entrar em contato? Bom, por enquanto eu só tenho uma pra parir agora, em breve. E tem outra aqui, mas é, um pouquinho, essa aqui é a mãe daquele poitinho que eu vendei pro rapaz aí. Vou mostrar essa moça. Segunda cria, novinha, tá vendo? Linda. E aí, pai, mostra. Aí tô agendando aqui as gaiolas, aí tem outra também, é uma filatronzinha primeira cria. Ela deu 10, mas quando foi do tempo do frio aqui, eu tava na fila e quando eu cheguei tinha 4, amor. Deu dó. Nossa, o pai fala é todo grande. Tô com 8 dias de vida esses poitinhos. Exatamente, tão lindo. Lindo. E essa daqui, ela cruzou com qual? Esse barrão aí, comendo barrão aí, né? Comendo barrão, sim. É verdade, todos. Verdade. Foi quem com 8 dias de vida, olha aí, parece que tem mais de 15. Linda. Em breve, se Deus quiser, eu pergunto essas gaiolas aí também. Mas tá muito, muito organizado, viu? Vou fazer também aqui, deixa eu pegar um pouquinho a ração. Olha aí a menina. E Paulo Sérgio viu você no vídeo, no YouTube. Aí você também leva também pra feira, né? Isso, eu faço a feira de Caruaru, de Cupira e Cachoeirinha. Aí quando sempre... Pode comprar, mãe. Pode comprar ele pros porcados de qualidade. Eu vim aqui. O pai aí, ó. O pai depois já mostra a gente. De novinho, um ano e dois meses. Pois é, meu amigo. Não te dá. Não te dá. É, meu amigo. É grande. É grande. Falaram disso aí que é depois de virar tudo, né? Eu vendi hoje. Olha que ela vai estar vendo aí, se eu consigo fazer aí. Oi, meu amigo do céu. Por amor de Deus, é melhor gastar uma gasolina que eu tinha mais. Olha, eu já quero agradecer de todo o coração por receber a gente. Muito educado, né, Paulo? Uma pessoa muito maravilhosa. Que Deus abençoe. Que profece cada vez mais. E essa não é a primeira compra, não, né, Paulo? É a primeira compra de várias. Se Deus quiser, a gente vai fazer muito moleque. É a próxima engorda que eu vou pegar para que eu consigo... Beleza, cara. Beleza. Isso aí, meu gente. Valeu. Falou. E aí, meu irmão. E aí, meu irmão. Esse daqui é a mãe dos pequenininhos que o Paulo Sérgio está levando. Esse daqui é o pai, né? Esse daqui é o pai, né? Esse daqui é o maior. E aí, bicho. E aí, bicho. Despedido do pai. Verdade. E aí, Paulo Sérgio. Tá feliz? É, não. Muito. Oxe. É, põe cara aí, gente. Põe cara de qualidade. Meu amigo que viu aí. E aí, Thales. E aí, meu povo do Sítio Novo Ló, ué? A qualidade dos animais que acabaram de chegar. Aqui, primeira qualidade, viu? Pesado. Vocês aí, uns põe com a genética boa agora. E daqui pra frente, só vou criar assim agora. Se quiser. Vai prosperando na criação. É aí, mais ali. Ó, rapaz. Tá aqui. Como vocês estão vendo aí, gente. Eu fiz esse proviso aqui. Porque eu tô terminando ainda o meu escudo do Chiqueiro, né? A gente é terminado esse. Apareceu essa oportunidade. Eu nem perdi. Respira. Pau da lua. E vocês não esqueçam também. Tem que curtir, compartilhar o vídeo aí. Deixar o joinha. Ativar o sininho. Pra quando tiver novidado no canal aí. Você está assinado. Aí. Tá na doutrina. Essa aí, ó. Quantos dias, Paulo? E o chão? Quarenta dias. Pronto, minha gente. Se vocês curtam esse vídeo aí. Deixem o joinha lá. Ativem o sininho. Que agora eu vou mostrar diariamente o desenvolvimento deles a vocês aí. E isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Acabou. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto